As cargas de madeira pesam aproximadamente 11 toneladas. Estavam sendo transportadas ilegalmente em dois caminhões. O crime aconteceu na Reserva Ecológica do Iamu, localizada entre a divisa de Caxias e São João do Sota. O flagrante ocorreu durante fiscalização da Polícia Federal na área. Na ação, os condutores não apresentaram a licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa. O que caracterizou extração ilegal e tráfico das cargas. Esses crimes ambientais sendo identificados, eles sempre que forem identificados, eles vão ser apurados, vão ser investigados e vão ser encaminhados à justiça para que ocorra a devida instrução do processo. Ainda segundo a Polícia Federal, eles utilizavam uma estrada vicinal para desviar das fiscalizações e continuar com o trajeto. Não foi divulgado qual o destino que a madeira iria ser descarregada. Falando de uma forma geral, nesse tipo de infração penal de extração de madeira, essa madeira não é encaminhada de uma vez só, mas ela é encaminhada aos poucos e é encaminhada de uma forma que possa, de certo modo, tentar burlar a fiscalização. As cargas de madeira e os caminhões foram apreendidos e os motoristas conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Caxias. Os motoristas assinaram termos circunstanciados de ocorrência.